Fala galera ligada na Lipe Gameplay e quem fala com vocês é o Lipe e voltamos aqui com o Deste nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a localização do Vamo Fantasma que fica lá no Jardim Sombrio e aqui a luz é mais de 240 que viagem colocar aqui no level 18 então na hora que eu chegar lá embaixo eu volto vamos nessa vamos aqui lá pro Jardim Sombrio vamo aqui vamo em um pique hein vamo que vamo vamo Fantasma vem da DLC Oites possuídos que por sinal vai ser uma DLC que eu tô esperando muita coisa dela na moral nossa tô com uma hype da prela você é louco eu espero que o Orkis seja difícil de me matar ainda pra ter uma certa graça né lógico que inicialmente vai ter alguns bugs na raid né sempre tem alguns bugs mas normal né vamo aqui rapidão vamo aqui rapidão que de boa hein que de boa dá pra ir rapidão e fora ainda que vai ter bastante armas exóticas novas hein meu pô meu vai ser da hora bastante conteúdo novo tem que viajar ali tem que viajar ali tem um negocinho diferente ali tem que matar esses cara aqui que nós tem que matar esses cara todo aqui é um tininho já vai né devia ter pegado uma Galahorn aqui ó caraca tio tem bastante cara aqui hein eita já entrei empolgante o fantasma a gente fica aqui bem pertinho aqui muito fácil você vem aqui ó pulou aqui vem aqui o fantasma ele vai tá ali ó vamo ver vamo ver qual é vamo ver qual é vamo pegar de boa pegando aí o novo fantasma aí as consequências então é isso hein um videozinho bastante rápido aí mostrando a localização do novo fantasma então eu vou encerrar por aqui se você gostou do vídeo já sabe se inscreva no canal não esquece de deixar seu like se possível dá uma favoritada no vídeo o canal aí tem uma página no facebook também que se chama rp gameplay vamo lá e curta também o canal aí tem um um crono 10 que se chama os camara lindas também vamo lá também se quiser entrar ó Renato Pente está perto se você quiser entrar é só você comentar aí embaixo também de boa caraca tá vindo geral aqui é ó as marcas que estão andando do outro lado então é isso hein vou encerrar por aqui valeu falou